Fala povo! O vídeo de hoje não é bem uma notícia nova, porque essa bike já foi lançada há um mês mais ou menos. Mas eu não falei sobre ela e vou falar agora porque pra mim ela foi uma das bikes mais legais lançadas em 2021. É, uma das mais legais. A CIDADE NO BRASIL Essa minha ressalva de é uma das mais legais é porque eu sou fã das Full Suspension. E essa bicicleta que nós vamos falar agora é uma Hardtail. Mas, mesmo eu sendo fã das Full, eu sei como as Hardtail, principalmente no Brasil, ainda são bikes muito desejadas. E essa bike realmente ela tá muito bonita, além de tudo. As Hardtail, elas têm esse visual mais clean, obviamente, porque não tem toda a estrutura de suspensão ali atrás. Então, ficou uma bike com um visual mais clássico, assim. E, apesar de eu gostar do comportamento das Full, eu acho bonitas as Hardtails. E essa bicicleta, especificamente, ficou muito bonita. Antes da gente falar especificamente dessa bicicleta, fazendo só uma rápida análise aqui sobre o mundo das Full Suspension no cenário competido. Na verdade, o que que tá acontecendo com as Hardtail, né? Como nós temos visto na Copa do Mundo, e querendo ou não, o mundo dos profissionais acaba ditando pra onde que o esporte vai. Então, por exemplo, se nós formos ver o que que aconteceu na Copa do Mundo de mountain bike nos últimos anos, os percursos ficaram extremamente técnicos, com coisas muito desafiadoras de se fazer. Por quê? Porque a Red Bull TV começou a transmitir as provas, e essa pitada de percursos técnicos, emoção, enfim, isso faz com que a prova seja mais atrativa ao público, e isso vem demais, então as provas da Copa do Mundo começaram a ficar mais técnicas. Com isso, as provas aqui no Brasil começaram a ficar mais técnicas. Pra você ver, Araxá esse ano, da Copa Internacional de mountain bike, tinha aquele dropão de pedra lá, cabuloso, enfim, a Dona B já tá cheia dos saltos, tinham vários saltos no meio do percurso, você vê o Campeonato Brasileiro de mountain bike, no MTB Festival, tinha os saltos, tinha aquela escadaria de pedra, tinha os rock gardens, enfim, várias coisas que começaram a aparecer no mountain bike de algum tempo pra cá. Então, o que que isso tem a ver com essa fala de hoje? As hardtail acabaram ficando um pouco, sendo menos utilizadas, principalmente pelos homens. Por quê? A full suspension, ela tem um pouquinho mais de peso. Como os homens geralmente são mais pesados do que as mulheres, percentualmente, essa variação de peso não faz tanta diferença pro homem no ponto de vista peso-potência. Como as mulheres são mais leves e tendem a ter uma potência máxima, mais baixa do que os homens, o incremento de peso faz mais diferença. Então, pra uma mulher migrar da hard pra full, o, digamos assim, o efeito negativo que ela tem pelo acréscimo de peso é maior do que pro homem. Então, se você for ver as Copas do Mundo feminina, ainda tem muita bike hardtail sendo utilizada. Na masculina, ainda é bem menos. Então, só pra desenhar esse cenário de como estão as coisas, tá? Mas essa bicicleta aqui, ela tem... Ela é uma hardtail, ou seja, ela não tem a suspensão traseira, mas ela tem elementos que fazem com que ela seja apta a encarar desafios mais complicados. Bom, o principal destaque que eles dão aqui, primeiro, ela vem com a opção de vir com 110mm de suspensão, que é sensacional, com a suspensão Ocho, que é essa suspensão nova da Left, né? Que é a suspensão específica daquele onde eu, que só vem do lado esquerdo da bicicleta. Essa que já vem com a... Ela não tem mais aquela caixa de direção antes, que ela tinha um abraçadeiro em cima e embaixo e tal. Ela já vem com a caixa de direção cônica normal. Essa suspensão, em tese, ela serve em qualquer bicicleta. E ela tem agora a versão com 110mm. Lembrando que ela chama Scalpel HT, eliminando a FSI, que era a bicicleta hardtail antes. Então agora a Scalpel, que antes a Canon D eu tinha a FSI, que era a hardtail, e a Scalpel, que era a full suspension. Agora eles fizeram a Scalpel HT. Que nem a Epic, que antes você tinha, na Specialized, você tinha a Epic e a Stumpjumper. Agora você tem a Epic e a Epic HT. Agora que não deu a make seguir o mesmo caminho, você tem a Scalpel, que é a Scalpel full suspension, e a Scalpel HT, que é a Scalpel hardtail. Então, bom, tem essa opção de vim com 110mm. Na opção de 110mm, essa bike veio com uma abertura de caixa de direção de 66,5mm. O que é muito aberto. Para bikes de cross country, é bastante aberto, o que é bem legal isso, porque o ângulo da caixa de direção, quando ele é menor, então, por exemplo, você tem um ângulo, antes as bikes vinham com um ângulo de 71,5mm, que era um ângulo mais aberto, ou seja, o ângulo que a suspensão fazia em relação ao chão, ele era mais perto de 90 graus. Quanto menor esse ângulo, ou seja, essa aqui que é 66,5mm, esse ângulo aqui fica mais fechado, ou seja, a caixa de direção fica mais aberta, projetada para frente. Isso faz com que você tenha menos a tendência de quando você bate em algum obstáculo, que você capote para frente. Então, essa bicicleta, ela encara melhor os obstáculos, a gente sempre fala disso, caixa de direção mais aberta, só explicando aqui um pouquinho melhor. A angulação do canote de ceilinha de 74,5mm, isso faz com que você fique mais projetado para frente, melhorando a sua capacidade de fazer força, dando meio que um coice assim, na bicicleta, você pedala um pouco mais para trás. As bikes de contra-relógio, que são bicicletas no qual você pedala bem projetado para frente, meio que pedalando para trás assim, tem 75, por aí, então essa aqui é 74,5mm. E a outra coisa interessante, é que ela tem o Flex Pivot. O Flex Pivot é uma tecnologia que a Scalpel Full Suspension usa, que ali no final do Chain Stay, ela tem o finalzinho dele bem mais fino, e ela é flexível. Essa flexibilidade faz com que, um idiota que o sonho dele é ter um tri elétrico quando ele crescer, está passando aqui na rua, já vai passar. Esse finalzinho do Chain Stay, ele tem uma parte mais fina, e isso faz com que aquilo ali se movimente. Essa tecnologia na Scalpel, que é uma Full Suspension, ela tem a funcionalidade, digamos assim, de funcionar como um sistema de suspensão 4 barras. Esse sistema de suspensão 4 barras, é um sistema no qual você tem, como se fossem 4 partes móveis dentro do sistema de suspensão. É um sistema que traz mais independência de frenagem e tal. Nessa bike aqui especificamente, não funciona dessa forma, porque você não tem a suspensão. Na verdade, ele funciona como se fosse um amortecimentozinho ali daquela parte, então gera um certo conforto, o que é legal no caso da Hardtail. Eles tentaram fazer a bike o mais leve possível. O quadro dessa bike no tamanho M, no High Mode, que é o modelo top, pesa 895 gramas. Então, é realmente um quadro bastante leve. Então, bom, enfim, esses são os destaques da bike. Todos os quadros, nenhuma bike vem com o canote de selim retrátil, o que eu acho uma bobagem, viu, canadeiro? Já devia vir, mas enfim. Mas, de qualquer forma, todos os quadros são preparados para o canote retrátil, o que é bem legal. Então, botem canote retrátil na bicicleta de vocês. E essa lindíssima bike foi lançada, então, enfim, não tinha falado com vocês, estou falando agora. Então, espero que vocês tenham gostado dessa máquina. Aí, e é isso. Se gostaram, like no vídeo, se inscreve no canal. E a gente fala mais depois. Valeu, João. Um abraço para vocês. Tchau, 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 tchau.